A CIDADE NO BRASIL A palha, o sabote, tudo picadinho. Desse eu não posso fazer nada, porque está picadinho. Mas ele é muito importante, porque nós estamos tirando uma colha do chão e devolvendo. Devolvendo uma colha picada que vai ser adubo para o chão, para aquele chão poder continuar produzindo. Porque se você só tira, 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 o chão fica pobre e fraco, e não vai mais produzir também. Então, vamos deixar as colhereiras colherem, vamos deixar o que vai pro chão com adubo, mas um pouquinho de milho, se a gente conseguir, dá para fazer uma brincadeira muito bonita, muito pequena. Para isso, eu não preciso de muita coisa. Eu preciso pedir primeiro para o dono da plantação me dar algumas espigas. Na verdade, eu não quero a espiga, eu quero aqui. Eu pego uma espiga e tiro a palha. Toda ela. Tirei a palha. Bastante palha aqui. Eu faço tiras. Não. Desculpa. Antes de fazer isso, eu vou fazer isso mesmo. Um travesseirinho. Um travesseirinho eu faço pegando, dobrando, dobrando, até ter uma coisa mais ou menos dura. Não precisa dessa cordinha. Essa cordinha é só para poder mostrar para vocês. Depois eu não preciso dela mais aqui. Esse aqui é o travesseirinho. Eu geralmente, como eu não tenho barbante na mão, eu faço assim e enfio debaixo do bumbum para ele não abrir. O travesseiro fica aqui, eu fico sentadinho em cima. Aí que eu pego um barbante. Aqui, barbante vem cá. Esse aqui, eu achei no armário e tinha traça. A traça comeu, eu ia jogar fora. Mas eu falei, espera aí, tem tanto buraco, mas tem tanto pedaço inteiro ainda. Então, como é que eu vou fazer? Aí, eu resolvi usar ele só para fazer isso mesmo. Daqui a pouco, chega um lugar que é mais fácil. Aí, tá vendo? Ali, a traça já comeu. E o pedaço, esse é redondinho. E faço um nó bem firme. Dá para ver? Aí, eu pego o meu redondinho e pego oito tiras. Eu coloco uma para um lado. Você viu como é que eu pus? Eu dobrei. Os adultos, prestem atenção, meu caro, vocês vão ter que fazer, viu? Olha o dever de capa, né? Um aqui. Esse aqui. Esse aqui. Aqui, eu vou com a minha mão, vou tirar o meu travesseirinho. Aqui. Tiro essa cordinha que eu me fiz daqui. E coloco o meu travesseirinho desse jeito. Aqui, num lugar bem lisinho. Assim, vocês estão vendo? Esse aqui tem que ficar bem no meio. E agora, eu vou simplesmente dobrar e segurar. Dobrar e segurar. Dobrar, segurar, dobrar e segurar. Tá bem arrepiado, tá? Então, eu vou segurar aqui e vou procurar ajeitar mais bonito. Como esse vai ficar pra dentro, sempre o primeiro não fica muito bonito, não faz mal. Esse é o começo. Eu sigulo aqui e vou usar as minhas pra trás. Sigulo aqui. E começo a enfiar as minhas falhas. Aqui, eu já dobrei muitas, mas não precisa. Olha aqui. Aqui, eu venho e enfio pra cá. Vou fazer um dobro. Olha aí. E dobro. E isso, eu vou fazendo, fazendo até conseguir. Opa! Não pode fazer muito depressa, senão a gente faz mal. Então, a gente enfia e dobra. Dependendo do jeito que a gente faz. A gente faz uma pequena tapeação, como eu fiz aqui. Aqui, como eu estava com pressa de ir pra cá, mas ele ia pulando pra fora. E eu queria terminar. Aí, eu peguei um pouquinho de cola branca e enfiei, pra ele não teimar e sair. Mas não precisa, né? Isso é só quando você estiver com muitos outros. Certo? E aqui, vamos enfiando. Em todo lugar que ele tem aqui, o buraco aparecendo na parte de baixo. Eu entro com ele aqui. Aqui. Olha aqui. Entro aqui e toco. Né? Dá pra entender? Os adultos entenderam? Sim. Eles vão conseguir fazer? E aí, no final, vovó, o que que você faz? Ah, tem que ter esse manilho aqui, né? Aqui? Vocês viram que eu... Ei, Massus. Onde que vende dessas petecas? Hã? Onde que vende dessas petecas? Hã? Onde que vende? Hã? Onde que vende? Tá? Hum, não, não. Eu coloco. Quanto mais vocês colocam, mais essa peteca vai gostar de ficar no ar. Bom, ele já pode pegar. Tira a foto aqui, Pedro. Tira a foto. 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 Tira a foto.